Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa luminária reciclável super mega fácil com alguns produtinhos que eu tenho aqui. Hoje eu não vou aparecer, tá meninas? Mas eu vou estar ensinando pra vocês passo a passo pra vocês fazerem essa luminária aqui, tá meninas? Vamos com a velinha aqui dentro, olha, tá? Ela é pintada. Se vocês querem saber como que faz essa luminária assim, fofinha, lintinha, que você pode colocar na sua mesa no dia do Natal, super fácil. Então, vamos ver o passo a passo aí, né? Então, gente, primeiro vocês vão precisar de um copinho desses, né? Igual eu tô aqui. Esses assim de requeijão, de ervilha, essas coisinhas de conserva que a gente tem em casa, né meninas? Pra começar, tá? Eu vou deixar todo o material lá no meu blog, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, tá? E a gente vai começar a fazer. É muito simples. Você vai precisar de um... uma fita crepe também, um vidrinho de qualquer um que você tiver, tá meninas? E aí você vai usar a sua criatividade pra colar a fita crepe do jeito que você quiser em volta do copo, tá? Então, eu fiz esse aqui desse jeito, tá? Pra dar esse efeito. Então, você vai pegar a fita crepe, tá meninas? Assim. E vai colocar a fita crepe e vai colar ela assim, tá? Nessa posição de ladinho, assim, viu? Então, vai ficar assim, ó, em pézinho, tá? Aí vocês vão vir aqui com a tesoura aqui embaixo e vão cortar, né? Aí aqui dá mais um, vocês veem a largura do copo de vocês, né? Pra dar direitinho. Aí vocês estiquem a fita crepe e colem. Depois vocês façam um dedinho assim, a mãozinha, pra colar bem a fita crepe, pra não dar entrada de ar entre uma parte e outra, pra não vazar a tinta, né? Pra ficar bem certinho, né? Aí vocês veem e corta a fita crepe. Então, você nem vai usar muita fita crepe, né? Aí o copo vai ficar assim, tá meninas? Olha, pra dar esse efeito aqui, tá? Esse aqui, gente, eu fiz mais simplesinho. Eu coloquei ele em pé. Vocês também, se você tiver dificuldade de deixar ele de lado, você pode colocar ele assim ou você pode colocar ele deitado também. Tanto faz. Você é que escolhe, tá meninas? E aí depois que vocês colarem, vocês vão passar a tinta que vocês quiserem. Se você tiver a tinta de spray, você usa. Se você não tiver, você pode usar o pincel mesmo, do jeito que eu vou fazer, porque eu não tenho tinta de spray em casa. Então, eu vou pegar a minha tinta com o meu pincel e vou começar a passar aqui. Porque essa tinta é a tinta PVA, então ela é específica pra poder você fazer esse tipo de trabalho, né? E fica muito bonita do mesmo jeito, tá meninas? Só o probleminha é que vocês vão ter que passar duas camadas, né? Então, você vai passando a tinta, né? Sempre, quando você vai fazer uma pintura, gente, de pincel, tá? Vocês têm que passar sempre na mesma posição pra poder não ficar, né, manchado, né meninas? Então, eu vou tá terminando aqui essa parte, né? Pra vocês verem como que vai ficar. Fica bonito do mesmo jeito, mas se você tiver spray, tá meninas? Olha aí, ó, tá vendo? Se você tiver a tinta spray, vocês também podem fazer com a tinta spray, tá meninas? Vocês é quem sabe, porque o negócio é você usar o que você tem na sua casa e reciclar os seus materiais que você tem em casa pra que a gente possa ter aí um custo menor e botar a nossa criatividade, né, gente, pra trabalhar porque é super legal a gente fazer esse tipo de coisa. E esse, e esse, essa luminária que eu tô ensinando aqui ela pode ser usada tanto agora pro Natal quanto o ano inteiro porque o dourado é uma, é uma cor, né, bem, que combina com qualquer coisa. Então, fica bem legal, né meninas? E você pode passar branco, você pode passar verde, você pode fazer azul a cor que você quiser. Eu tô passando dourado porque essas peças aqui eu vou dar de presente pra algumas clientes minhas que me pediram elas sempre gostam muito do meu trabalho, né, de artesanato então, elas, né, sempre me pedem alguma coisinha então, geralmente você pode fazer de qual cor que você quiser, tá meninas? Então, vocês vão dar uma mão, uma de mão depois, se espera secar, se for no pincel e dá a segunda de mão e ela vai ficar assim, olha essa daqui é brilhosa, olha que tinta linda, gente, não é? Pois é, meninas, aí vocês esperam secar pra gente ir pro outro par Então, meninas, aquela eu deixei secando lá e aí a gente vai pegar essa daqui pra continuar aí depois vocês vão pegar aqui a fita crepe e vão puxar né, quando eu tiver seco, né igual essa daqui que eu deixei sequinha pra gente é só você puxar que vai dar esse efeito super legal aqui no seu vidro como eu falei, gente, vocês podem fazer da cor que você quiser o branco também fica muito bonito, tá meninas? Branco, rosa, tá? Então, prontinho, olha meninas como que fica super legal, né, olha bem de perto pra vocês verem então, essas fissuras aqui vai ser legal pra gente fazer pra mostrar o que eu vou fazer a ideia que eu tive vocês também podem fazer em casa a minha ideia foi você terminou essa parte aqui aí, se você tiver em casa porque eu tinha sobrando essas pedrinhas de aquário na cor verde mas pode ser amarelo pode ser a cor que você quiser combinar com o Natal eu achei que verde com o dourado vai combinar muito com o Natal, não é meninas? aí o que vocês fazem? depois vocês peguem e coloquem aqui dentro até na metade do copinho assim, ó viu que legal? aí vai ficar assim deixa eu colocar aqui o saquinho né, olha aí que bonitinho fica super diferente, né meninas? então essa é a parte que vai ficar e aí aqui em cima vai ficar melhor pra você colocar a vela que não vai ficar muito lá embaixo pra você acender e vai dar esse charme como eu tinha essas pedrinhas então eu achei super legal tá fazendo, né? então ficou assim a nossa parte e pra dar um charme meninas a gente vai amarrar um lacinho se quiser colar alguma coisa né? eu vou vou utilizar aqui essa fita dourada aqui na metade olha meninas eu vou amarrar tá? vai ficar super legal tá? super legal mesmo aí a gente aí você faz o que você tiver em casa também né meninas? porque a questão minha gente é a gente usar o que tiver em casa tá? eu tinha várias coisinhas aqui aí eu vou criando né? vou criando porque eu amo fazer essas coisas e essa luminária gente vai ficar super jóia então meninas aqui tá o lacinho olha aí como tá olha que coisa mais fofa viu? e aí aqui dentro com os as pedrinhas verdes e o lacinho olha que lindo gente que tá essa luminária aí você vai deixar ela aqui aí eu comprei gente essa caixinha de velas aqui olha tá vendo? que elas vem assim eu comprei na papelaria 2,70 vem com 3 uma eu tirei que tá na outra aí eu vou abrir aqui né? pra vocês tá vendo? aí a velinha é assim né? essas velinhas assim aí você simplesmente coloca aqui né? olha aí que lindo viu? e aí é vocês só acenderem meninas né? só acender então meninas assim vai ficar a nossa luminária super legal super bonita olha aí de pertinho pra vocês verem olha que super chique tá meninas? super rapidinho de fazer né? essa essa fita é maravilhosa você pode usar qual que você quiser e fica fácil de você acender a velinha olha só dá pra ver lá dentro as pedrinhas olha que linda gente né? olha que fofa pra você colocar na sua mesa de natal não é mesmo meninas? eu espero que vocês estejam gostado se vocês gostaram deixa o seu like tá meninas? eu vou deixar o passo a passo lá no meu blog tá? e os materiais também tá meninas? aí eu também achei uma taçazinha minha lá olha e eu coloquei um laço olha que lindo não é lindo meninas? olha você pode também colocar lá nas suas tacinhas tá meninas? vai ficar super jóia então meninas digam o que vocês acharam da nossa luminária né? desse jeito desse jeito e vocês podem aí fazer um natal super legal cheio de velinhas pode ser de qualquer cor não é meninas? então é isso aí eu espero que vocês estejam gostado do meu vídeo um pink beijo até a próxima tchau